E aí galera, vou postar pra vocês aqui mais um Cleomod de câmera Agora esse Cleomod aqui vai fazer você movimentar a câmera fora do veículo Então você pega algum veículo aí, o Cleomod vai ter lá uma pasta Cleo lá Uns dois aqui vêm pra você adicionar também, a pasta Sochi, só colocar dentro do seu jogo lá E pra ativar, você posiciona a câmera assim de lado, por exemplo, assim Pra você poder saber se tá ativada, aperta a tecla C mais a tecla N de navio C de cachorro e N de navio Então, vamos apertar aqui, as duas juntas ao mesmo tempo E pronto, está ativado Você vai saber que está ativado porque você vai movimentar a câmera Ou andar com o carro, a câmera vai ficar dura atrás do veículo Então, já tá ativado E pra modificar, pra você mudar ela Você aperta a tecla 9 pra subir pra cima Aqui ó, pra subir Ou 3 pra descer Tudo no teclado numérico 9 sobe e 3 desce 9 e 3 A tecla mais vai para frente do veículo Se você segurar a tecla, ele vai indo até Ele vira a câmera ao contrário E continua indo em sua direção pra frente, né Pra voltar Ele vai Você pode andar com o carro até assim, se você conseguir Ou andar de reto, tanto faz Ele vai Pra voltar, a tecla menos A tecla menos que volta Você segura a tecla menos do teclado numérico Ele volta E aí é só você posicionar do jeito que você quiser Eu acho que até ajuda o pessoal que gosta de fazer uns videozinhos de drift aí Vocês experimentam pra ver se consegue utilizar a câmera assim Porque O carro vai ficar durão A câmera vai ficar travada atrás do veículo Vocês vão notar uma diferença muito grande A diferença vai ser muito grande Então, é isso aí, galera Beleza? Vocês posicionam a câmera onde vocês quiserem Você pode deixar até a câmera bem longe Até, ó Dependendo do que vocês quiserem fazer Bem longe Bem longe Você segura aí a tecla menos Ele vai pra trás E a tecla número 9 Pra ir Aí ele sobe Pronto Quem quer fazer um vídeo de drift doido aí Ele anda De boa Eu vou estar postando aí pra vocês O pessoal tá pedindo aí pra mim Então tá aí Beleza? Então, galera Agora vocês já sabem aí E pra resetar Aperta a tecla número 5 Ele coloca na posição original A número 5 A tecla número 5 Aí ele volta pra perto do carro Essa é a posição original do veículo E pra desativar Só apertar a tecla C e N de novo Então, eu vou apertar aqui, ó Tem que ser perfeito Apertar igualzinho a C e N Pra ativar E aí